Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, prepara a cabalgada para o cúleo. Prepara a cabalgada. Respira. Isso, aí o índice para frente. Isso. Isso, aí bonitinho, separado. O drama para um lado, mulher para o outro, um homem para o outro. Vamos embora. Depende. Começa o galop. Vamos embora. É o presidente. Presidente. Começou o galop, hein? Vamos lá. Quando terminar o galop, já todo mundo prepara para o turno. É lá para o turno. As rodas do metrô. Para o turno do metrô. Prepara o turno agora. Prepara o turno. Prepara o turno. Olha só o tempo do metrô. Prepara. O turno. O turno. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha a terra! Vamos lá! Caminho da roça! Vamos lá! Caminho da roça! Olha a chuva! Já passou! A cobra tá aí de novo! Olha a cobra! Já matou! A ponte quebrou! Já consertou! Vamos preparar agora a grande roça! Vamos a grande roça agora! Preparar a grande roça! Vamos fazer agora o zig-zag das damas! Zig-zag das damas! Abaixa! 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 O zoom é baixa! Isso! Isso! Vamos só na frente! Vamos lá! Tá chegando o seu pé novamente! Vai indo! Vai indo! Olha que o baile está chegando Vamos preparar o baile, vamos preparar o baile Chega no seu baile e vamos preparar o baile Tem gente que perdeu a mulher já Cadê seu par gente? Acha seu par Vamos preparar pro baile, vamos preparar pro baile Vamos preparar pro baile, prepara pro baile, acha seu par Vamos lá, prepara o par, vamos lá, lança o baile O bailão, vamos pro bailão, isso Prepara o bailão Aí troca de par agora, troca de par Troca de par Troca de par Isso Acha seu par de novo, volta pro par Volta pra roda, volta pra roda Na hora de roda Abre, espera a dança dos noivos Se tiver noivo né Se não tiver desconsidere, vambora Viva São Pedro, viva São Pedro, viva São Pedro, viva Pouaraí do Gumbel! Viva São Pedro, viva São Pedro! Viva São Pedro, 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 viva São Nossa primeira porta-bandeira, pra quem não conhece pessoalmente, Jéssica, tá aqui. Mestre Estela não pôde estar, por estar viajando, já tinha uma viagem comprada, então não pôde estar presente. Agora quero chamar o principal pra esse momento, que é o nosso carnavalesco Fernando Dias, que está aqui presente. Cadê o Fernando? Uma salva de palma pro Fernando Dias, tá aqui, ó. E também deixar claro que o Fernando Dias não tá sozinho nesse cargo, tá junto com o Yuri Aguiar, que não pode estar presente, porque o pai dele está doente, então se tá filmando aí, acho que tá filmando ao vivo, melhoras pro pai do Yuri. Era pra ele estar aqui com a gente, mas não vai estar, mas vai estar de coração aqui com a gente. Fernando vai estar aqui representando os dois e vai agora falar um pouco do que todo mundo tá esperando, como todo mundo sabe aqui, Colorado veio de uma classificação muito ruim pra gente, uma coisa que a gente não mereceu, mas não é momento de falar disso, de história triste, é um carnaval novo e a gente vai subir novamente, tenho certeza disso, da melhor forma que a gente tem, que a nossa característica de uma forma alegre, uma forma colorida, que é a característica que a Colorado do Bras tem e passou por todos esses anos, sempre com carnavais grandes, tenho certeza que em 2023, novamente estaremos no grupo especial, se Deus quiser, como campeão do carnaval ainda. Então, uma salva de palmas para o Fernando novamente, uma salva de palmas para esse momento, eu passo as palavras aqui para o Fernando Dias, que vai matar a ansiedade de todo mundo, antes o Ká quer dar uma palavrinha. Eu queria só, o Fê já tá aqui, a gente esqueceu do Fê, mas o Fê tá aqui, e o Rodrigão também, nosso diretor de Barracão, e realmente agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui hoje, a gente não esperava realmente, não sendo pessimista, mas pelo frio, pelo momento, outros eventos aí, a gente achou que não viria tanta gente assim. Então, eu fiquei muito feliz, tô agradecido de coração, a cada um de vocês que estão aqui hoje, passaram o domingo com a gente, foi um domingo maravilhoso, a gente esperava muito, muito menos, e a gente tá muito, muito feliz com vocês aqui. E sem vocês, a festa não teria acontecido. Então, eu tô feliz, de verdade mesmo, dia 12 a gente tem uma pejorada com o pagode, depois a gente vai fazer uma macarronada com a final de São Mirredo, vai ser macarrão. Então, quem tiver nas redes sociais, vai acompanhar, quem não tiver, só acompanhar a gente no Instagram, tá, a colorada do Brás, só colocar a colorada do Brás, já tem acesso ao Instagram, às redes sociais da escola. E queria agradecer a Paola, queria agradecer a todo mundo que tá aqui hoje, todos os setores, todos os chefes de área que fizeram nas reuniões, que me suportaram, meu jeito de ser, e de falar, mas é, nós somos uma família hoje, eu não me vejo mais hoje sem a colorada, sem vocês, sem nenhum chefe de área. Então, eu tô muito feliz com todos vocês aqui, muita gente que a gente não esperava estar aqui hoje, então, eu tô muito, muito feliz, e hoje, realmente, eu tenho certeza que a gente virou uma família, nós somos uma família. E vamos mostrar que a gente não merecia cair, e vamos mostrar que a gente caiu em pé, e vamos voltar. Vamos voltar especial, vamos voltar pro nosso lugar, onde a gente não merecia ter caído. Então, tamo todo mundo junto, mesmo, de coração, tô muito feliz. Não é de ser o Rogério, ficou no caixa, ficou em tudo quanto é lugar, Rogério, hoje, não é mais só o Uber da Jussara, ele fala que ele é o Uber da Jussara, e ele é o diretor da Dragões, que é uma co-irmã muito, muito querida, e eu agradeço o Tomate, agradeço todo mundo que faz parte do da Dragões, e deixar ele vir aqui, e deixar ele respeitar a vontade de todo mundo. Então, eu tô muito feliz, agradecer o Recordar é Viver, são amigos desde o acesso, e hoje eu tô muito feliz que vocês estarem aqui. E pode contar comigo sempre, se precisar de dar uma entrevista, falar alguma coisa de carnaval, eu tô sempre à disposição de vocês, porque só vocês estão aqui hoje, então, isso é muito legal, quando a gente ir na queda e na subida, vocês estão fazendo parte da história da Coralha do Brasil. Então, eu tô muito feliz por vocês estarem aqui, muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, de verdade. Ela vai me bater ainda hoje, ela ia apanhar porque a gente fez a dançar, mas agora a gente arrumou. Temos kids. Eu vou mandar um abraço de coração pro Tiago Morganti, né, falando do Tiago, e o Tiago hoje, e o João Marques, que estão fazendo parte também do nosso projeto, eles escreveram a sinopse, eles trouxeram o projeto de carnaval, de enredo, então, não, não poderia deixar de falar dele, né, o Fernando eu acho que já ia falar, mas não deu tempo você falar também um pouquinho, porque vocês viram aí que é quem manda, né? Mas tamo junto. Boa noite, boa noite, família Colorado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não ouvi o boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a toda a diretoria, ao presidente, por mais uma vez, estar no carnaval de São Paulo. E assim, a gente, com a história do Colorado, sempre foi alegre, a gente também pensou no enredo bem alegre, né, com a cara da Colorado, e o que a gente se propõe pra gente estar voltando pro especial. Então, a partir de hoje, vocês vão estar conhecendo, eu fiz um texto, né, pra estar contando um pouquinho só da história. Pra mim não esquecer, porque assim, a sinopse é bem grande, eu fiz um resumo, pra poder vocês entenderem um pouquinho do que a Colorado vai levar pra avenida, tá? Respeitável público, silêncio. Os instrumentos já estão em disposição, os músicos preparados, maestros dá os primeiros sinais, as cortinas vão se abrir. O espetáculo terá sua primeira e única apresentação. Sitam-se privilegiado, por terem essa oportunidade, a prefi, vivam este momento. A orquestra da Colorado do Braz vai começar o show. Em 2023, a Colorado do Braz estará pra avenida, uma história de um personagem primordial para o nosso carnaval. Ele já passou pela avenida em diversos contextos, mas merece um enredo para contar a sua história, do jeito que ela deve ser contada, com emoção. Personagem que pode ser totalmente descrito como a única palavra. Afinal, todas as suas emoções, sejam a tristeza, a alegria, a apreensão ou qualquer outro sentimento, sempre são fortes, apaixonadas. Um apaixonado, às vezes triste, mas que sempre termina sorrindo. É exatamente isso que a Colorado vai fazer na avenida. Podemos até ficar triste, às vezes, mas, no fim, o que vale é a alegria. O condutor da sua história e também da história da nossa escola no próximo carnaval, aonde ele irá levar por carnavais, por Veneza, nos levará por carnavais por Veneza, pela comédia del arte, pelas artes e pela idade média. O enredo da Colorado do Brás para a avenida 2023, a ópera de um perro. Eu espero que a comunidade abrace o nosso tema e corra junto com a gente para estarmos voltando ao grupo especial. Com alegria! Bom, pessoal, eu acho que terça-feira vai ser a explanação para os compositores. Na terça-feira a gente vai fazer a entrega da sinopse para todos os compositores e depois a gente vai soltar nas redes sociais mais informações sobre o Enredo. Eu acho que o Fernando foi muito feliz aonde ele fala que tudo termina em alegria e realmente hoje a nossa identidade é a alegria. A gente também é uma escola alegre. Então, eu acho que está mais do que garantido e prometido alegria no desfile. Então, a gente está muito feliz com esse enredo. Quando foi nos propostos, a gente já de bate e pronto a gente acatou essa causa porque acho que é o momento da gente mostrar o quanto é alegre, o quanto a escola merece ser feliz e estar no lugar que ela merecia. Então, acho que não teria um enredo hoje mais viável para a escola. Então, muito obrigado a todos vocês mais uma vez pela presença. Estou muito, muito feliz com o enredo, muito feliz com o nosso intérprete, com toda a comissão, com todas as pessoas novas, os setores novos que vieram. Eu tenho certeza absoluta que vão suplir as necessidades com todo o caráter e com todo o respeito e com toda a competência. Então, sejam todos bem-vindos, todos felizes na nossa escola que é uma escola de família, uma escola que merece ser feliz e estamos juntos. Tá bom? Vamos que vamos. Muito obrigado a todos. a todos.